Oi gente, tudo bem? Gente, tem um dragão aqui, que ele é épico, é o dragão eco. Ai que fofo. Gente, eu não tenho um habitat de sombra, eu só posso ter meu dragão sombra até o nível 44, vai demorar muito. Por isso, vi que o dragão eco é um tipo fogo, e já preparei o seu habitat aqui de fogo. Vamos colocar, vamos posicionar. Ok, ele é épico, agora que eu tenho, né? Ai que bonitinho, o nome dele é... Pera aí, não vai ser bot, não vai ser bolt. Bolt, o super fã. Eu vou tirar esse e colocar um Y, pra ficar bem chamativo, né? Eita, cadê o... Ah tá. Bolt. Ai que coisa mais fofa. Vamos alimentar. Vai. Virando adulto. Ah. Ah, seu dragão chegar ao nível 4. Tá bom. Ok. Ai vamos colocar isso daqui, que foi a 20 horas. Vai, 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 vai. Dragão banana. Banana. Dragão banana, eba. Tá, gente. No último vídeo, eu forjei o selo de Kronos. Que é o selo da escuridão. Ainda tô tentando achar o selo da aventura, só que não tá dando muito certo. E... Gente. Eu tô no level... É... Antes, eu ia gravar um vídeo que eu tava no level 25. Mas, não deu muito certo. Gente, no level 25, eu fui uma membra do clã. E caiu esse ovo misterioso. Tipo um meteoro. Caiu assim. Pou. Daí, então caiu esse ovo. E, gente. Olha aqui. Meu dragão vacuo. Vamos nascer? Ah, não. Tenho que... Tá bom. Vamos agora. Ah, sim. Muitas joias. Então é isso, gente. E tchau. Tchau.